São dois anos, parecem cinco. No final da nossa vida vai ter custado pelo menos uns dez. Mas que vão valer por uns vinte. É o final da nossa vida, velho. Calma a boca, eu tô discursando. Escuta. É o Miller. E como o Tílian Lobão, que é o meu amigo que eu não conheço, mas que ele deve considerar em algum momento da vida e tal. É verdade. É verdade. Silêncio! Silêncio! O meu, meu amigo, porra. Muito melhor dez anos a mil do que mil a dez. O meu, meu amigo, porra, o meu, meu. O meu, meu ponto, porra, o meu, meu. O meu, meu ponto, porra. O meu, meu ponto! O meu, meu ponto! O meu, meu ponto! Segurança! Segurança, segura! Parabéns ao Lindy! E agora? Não! Estou discursando! Abenço do Ingrid! Então agora, só queria dizer que a gente está dormindo pelos dois anos, que foram muito bonitos até agora, e eu me sinto emocionado. Eu acho que o time está muito bonito, e a gente está jogando muito bem. Abenço do Ingrid! Abenço do Ingrid! Como está protegido? Não se preocupe. E eu me sinto feliz pelos dois anos, e eu acho que o time está muito bem nos sábados, eu me sinto feliz e orgulhoso por me sentir os ótimos jogos de ter jogado. Vamos lá! Livra a vida inteira a sua pistola do Ingrid! Golota! 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 São Cristó! São Cristó! São Cristó! É um trem de vento! 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 Mas nunca no segundo tempo! Foi dormido ao eleito! São Cristó! 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 Obrigado.